Salve rapaziada, Davizinho FF trazendo mais vídeo top, já chega a se inscrever no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, já compartilha o vídeo que seus amigos tudo fala ó, Davizinho postou vídeo lá de clipada, todos os 4x4 que acontece, todos os x1 aparecem aqui no canal, então não perca, é isso, fique com Deus, bora pro vídeo que tá insano. Transmite aí, transmite aí, peraí, eu vou transmitir, vou transmitir, peraí, ganhou, ai deu na cara do Coptex, peraí o Kaique, o Kaique joga muito, o que foi que a gente vai transmitir? Eu, bad kill. E aí, o Dornive, vai citar a cara de ninguém, filha da puta? O Kaique só bota lata também, o homem é chato, perdeu já. Ele vai botar no aberto. Tudo dentro da casa, perdeu já. Esse cara buga muito pixel, mané. Ai. Vai, vem pro jogo, quem quer ver ele que vai pro jogo? Quem tá... Mano, o Kaique quando entrou no game já era, ó. Mano, já foi, falta o Dornive, sei lá o Dornive, né, Fiera? O Gazzinho, a cara lá dentro. Vai, derruba outro, o Gazzinho. Ai, não derrubou. Ai, da cruz, melhor que Bac. Toma na lata. Viu o vídeo do Rondive hoje no inst, cara, só tava botando lata, tá? Telo Rondive, faz o que. Só maracutang, filha. O Rondive tá com a minha sense, certinho, toma, mansa. Tá com a minha sense, não. Ih. O Dornive, como você, mano, qualquer time. O Dornive vai só chegar pra comer o estrogonofe da mãe dele, não sei lá. Vou querer completar pra ser estrogonofe. Que estrogonofe, mano? Ele vai fazer feijoada. Meu irmão, ele vai tá aqui, não, ô, Pio. Vai chegar 10 horas só. 10 horas da manhã, não é? Da noite. Não vou buscar vocês, não vou buscar vocês. Falei pra vocês, ó. Ai, era pra dar o segundo tiro, mano. O Dornive amassou um, vai amassar o outro Dornive. Caralho, D-Line. Caralho. Não, Dornive, vai tão acima, p***. Do BR, como assim? Chegou agora na loja. Vai que ele é igual complexo. Grino, tá, logo vi. Vai lá o homem, a fera, o Dornive. O gelo mais rápido do FF. Caralho, esse cara é muito rápido. Não, não, o gelo mais rápido é o meu. É, perdão, perdão. O dele é rapidinho. Quê? O gelo mais rápido é o meu, dele é rapidinho. Caralho, esse cara de M4 aí. Oxalou a gosto. Morreu pro gás. Morreu pro gás. Morreu pro gás, morreu pro gás ainda. Ah, tu não vai querer ficar pegando de ladinho na escadinha. Olha, quem que é esse aí? Quem que é aquele ali que tentou fazer aquela façanha ali? O gás foi gente boa, entregou aqui o complexo. Ah, cara. Olha o moreno, rápido e habilidoso. O cara vai dando fuga nele, piada. Caralho, caralho, caralho. É um pássaro. É um avião? Não, é o FH. Caralho, muito bonzinho esse cara. O que eu pedi? O que vocês? E acaba de acontecer um feito histórico. O moreno faz sua primeira kill. Eu também, viado. Tem como dar uma moral não? Eu te dou depois. Tem como dar uma moral não? Tem como dar uma moral não? Não, se não tiver como, tá tranquilo. Deus abençoe. Deus abençoe, tá ligado? Tem como, tem como. O que achou da nova arma? A VG e FAC. Horrível. O quê? Ó, tá acontecendo mesmo o erro que o T9 comete? Caralho, gost. O gost tá sem a sensação, ele nunca deu peito na vida, viado. Olha só. Mas agora ele tá trimbado. Caralho, quem foi que derrubou todo mundo lá? O Ronaldo, o Gaúcho. Caraca, eu pensei que ele tinha matado. Ih, tá um homem... Ah, não. Os caras bugam pixel em qualquer lugar do mapa, viado. Qualquer... O gosto é solto. Telo gosto. Telo gosto. O gosto, se fiz um, é brabo. Ah, já era. Deu capa. Caralho! Pegou de porrada. É melhor pra tu parar pra bugar pixel, tá ligado? Caraca, que jogada sensacional do homem. Caralho, o gosto voltou. Tá pra de foda, o homem tá pra de foda. Vem cá lá, o homem. Derruba dois agora. Agora o gosto é da família do Luca, filho. Só bota peito e fel, filho. Caralho, o Luca botou o peito no meta. Se pegar a capa, pegou, tá ligado? Ninguém chamava ele de hacker. Caralho, eu aqui com uma análise tática, o Ghost é o primeiro cara a matar alguém no soco em duas, desemulador. Caralho, onde? Mas Bach nem disputou ainda, como é que ele foi? É, Bach nem jogou ainda, como matou três. Não, aquele dia do T-Nowsman não valeu não, viado. Era show match. É, eu vou parar pra pensar. Eu vou ter título ao Ghost. E, Bapê, a fera. Ai, perguntaram por que eu te chamo de Mbappé aqui. Vamos pra galera de campos aí, Wesley, Smith, tamo junto. Beryburg? Por que ficar divulgando as coisas na minha live aí, meu irmão? Estariam me mandando lanche? Ganharam, ganharam. Gerson, sobrou quem? Kaique deu dois. Você vista com o Ghost, tá vendo? Lógico, com um homem. Caralho, onze. Ghost e o Kaique, o dois são onze. Mas o Ghost, ele tá dormindo, tropa. Vamos ligar pra ele. Sério? É o Dedê? Ai, deu dois, já o Kaique ali, o cara deu. Vai pegar três peitos, ele tinha matado ali, ó. O Gornaline nunca perdeu o stun de águia. Pularam o botão, é o viado. Aceita. Eita! A Venge, uma grande observação. Deixava de ser capitão em final, só pra julgar a loudinha do marcar, sendo que ele nem mesmo tava te explicando o título. Depois, em live, dizia que a Kauru, o quê? Que a Kauru, era ele que passava. Live que a Kauru não era ele que passava. Caralho, o Complexo vem pras foda agora, né, papai? O homem acaba de dobrar as suas kills da partida anterior em apenas dois roundzinhos. Olha o Kaique, o homem tá na mira ignorante também. Ai, Complexo. Caraca, meu mano. Mas se eu descarregar uma hora, o meu descarrega duas, não dá pra carregar. Amanhã tem cara aí, Tio Peu? Tem. Vai jogar daqui? Pois é. Na quinta-feira eu tenho reunião. Aceitaram dois já, porém, tomou na cara. VHzinho é muito trem-bala, viado. Vou dar a cruz agora, da mira da 100, cavala. Caraca, Complexo, vem no peitão mesmo, não tá nem aí, meu mano. Dentro do respeito, né, ética é quando você não quer infringir algo que... É. Eu vou leijar, vou leijar, depois que acabar esse round, o que que é ética? Cara, os caras tão trem-bala, né, viado? Os caras tão trem-bala, né? Complexo do Otônio, mano. Ah, tá ligado? É normal, tá ligado? Armar cro-cro, final. Tu tá em segundo, time dos caras em primeiro. Tu não vai cair com os caras, tá ligado? Agora, os caras tão em último. O cara tá nem disputando nada. Ele vai cair na tua caos e essa caos pode prejudicar mesmo. Não, mas se eu tô em segundo, o cara tá em primeiro, óbvio que eu vou cair com o cara. Qualquer um da caos aqui ia cair com o cara. Duvido que não caía. Correram. Caralho, Ronald. Caralho, Ronald fez a boa, viado. Caralho, tomou na cara o VHzinho. Já pulou tomando, Caís. Ficou meia hora aí. 6x0? É, os caras tão pegando bolado, filhão. Mano, o Ronald não morreu nenhuma vez, mané. E aí, amigo? 7x0, capote, capote, capote. Mas o cara ganhou o primeiro, viado. Caralho, 7x0, mané. Caralho, garoto. Eu ia falar, mas eu nem ia dar sem esse time aqui contra o Bac aí. Caralho. Caralho, qual foi? O time do seu time tava mais roubado do que a gente. Caraca, meu irmão, mano. Qual time tá mais roubado, fac? Caramba, ele ia tomar um... Por quê? Caralho, não, troca. É muito grande esse texto aí. Só fala, só o Gonoz e só a escrita, tá ligado? Que? O Gonoz tá num lugar bonzão, viado. O que significa Gonoz? Caralho, o Gonoz já tá dando a cara de Gonoz. O que significa o nome Gonoz, troca? Caralho, os caras tão aniquilador, viado. Caralho, os homens tão quebrando tudo, viado. Olha o chat, fulano, dando Gonoz. Caralho, o complexo, que me dá, tá bem... Tela, meu mano, por aqui. Ou abre a live do fac aí, tela pela live do fac. Caralho, cara. Caralho, o Gonoz tá entrando, tá bom? Tá valendo certo? Claro, vou esperar lá pros outros, viados. Caralho, sou maluco. Parabéns, Ana Bia, tamo junto, Ana Bia, nós. Não, pô, ele falou no Discord, ô... Ô, Pio. É o amigo do... Fac, tá ligado? Entraram na minha melhor mira. Aí nós foi 1x1. Aí na última, os caras já estavam tudo em choque. Tudo rushando sem tacar gel. Fazendo loucura. Já tá ligando o homem, tá ligando o homem. Na minha invejada. Já tá ligando a ele. Já caiu. E vale nada esse moleque. E vale nada, moleque. Ele não deu um dano vermelho até agora, filho. O jogo mudou a sense, mano. O jogo mudou a sense, mano. Vocês esqueceram disso também, né, mano? Mano, é certo nessa live. A gente criticou o cara, o cara amassa. O cara amassou, velho. O cara matou um boneco, só peito. Pô, que só peito, tu não viu, não? Um monte de capa. Não, foi mais de um capa, mano. Foi um capa só, tá certo? Foi dois capas, foi dois capas. Ele deu spray, é dois spray. Eu vi um. Eu vi um. E essa arma aí, tá valendo a pena, cara? Pedra? Puxei, puxei. Trinta bala, tilt. O cara falou que ele tava destruindo. Moreno, seis anos de dano. Era que finalizou, matou um. Agora foi. 3x anos, o cara não rusha, mano. Tá muito em choque. Nunca viu o daquilo jogar assim, cara. É em choque, olha isso. Tá correndo pra trás. É, cara, tá em choque, cara. Ah, vai tomar. Um cara só. Não, ué, ele tá com a sense, se russona, tu. Ele tá nem conseguindo girar direito, ó. Ele tá nem conseguindo girar direito, viado. Fica a madrugada inteira nerdando. Relaxa, amanhã ele já vai tá meio bom. Amanhã ele já vai tá com a mira. O bagulho ele tá tendo muito campo. Tá tendo tempo pra ficar parado ajeitando o bagulho não. A sense. O Copac tá me amassante, né? Caralho! Botou na cara. Não é, oh fuck, é que o daquilo usa a mira, tipo, a sense muito baixa, tá ligado? Eu tava falando do Luca aqui na live. Falia que na nossa época, Tuzinho, ele não dava peito não. O cara tá na tampa do olho, filho. Do nada. Caralho, o Copac tá matando com essa doze velha ainda, mano. Tô vendo a passada, ele matou onze. É porque na primeira ele matou o Avenger. Tio 9, Tio 9. Gastei mesmo? Lógico, tem que jogar mal, filho. Já se prepara. Tô, esse VG parou pra salvar do nada. É, quatro, quatro, acho que é combinado, mano. Caralho, ele é a tela errada. Tio 9. Ai. Ele só estreifou, filho. E o Bois tá jogando só com essa doze mesmo, gado. Todos os 4v4 que nós jogamos contra eles, ele tá jogando só com ele. Galera, ele tá maçando, mano, mano. Ele tá com seis kills, ó. E é só W com essa doze aí, viado. Ele tá pra frente, olha. Ó. Aí ele podia ter matado o cara, prefiro salvar. Mau, pau. Caralho, salvadora sinistra. Agora o Messi tá pra foda, vai carregar o time dele de novo, velho. Poxa, tá meio bom mesmo. Ai, vai. O homem vai vir pra entrevista. Guardei. Matou mais um. Aí. Ai. Ele vai no soco, ele matou o Ronald 1x1 no soco, ele. Caralho, no final ele matou mais... Matou três, hein, nesse par. Por isso que ele matou na arma. E ele sempre foi assim, ele de um lado falava, deitei dois aqui. Ou quando caía, ó, deitei dois aqui e caí. Ele sempre foi assim. No mobile. Ai. O cara só ficou esperando. Que mentira é essa? Pô, deixaram o VHzinho sozinho, mano. O cara não levou o fenômeno do time. O Ronaldo, o fenômeno caiu, hein. Ô, amigo complexo do céu. É, essa aqui tá mais pegada. Que isso, tio Lennie? Pô, quero ver como é que tá essa P90 aí. Eu não tenho ela isso. Tem que dar com os dois, hein, quem? Que porra. Ai, o Moreno, o Moreno salta. Podia ter parado pra salvar, não. Não, o Cruz deixou matar. Ih, seis. Olha o da Cruz, ele entrou no laço do caralho. É, miou, miou, ele foi ruxar. Ah, era, filhona. Ele perdeu, fi. Moreno salvando. O cara parou, tu viu? Você que tá chegando, né, tropinha? Aí no canal do Davi Gameplay, né? Quem não deixar seu like, eu vou comer seu canequinho. Tá ligado, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.